Seja na zaga ou no meio campo, Ramon virou titular absoluto do Cruzeiro. A fase é tão boa que ele ganhou elogios do técnico Luiz Felipe Escolari, que destacou tratar-se de um jogador de muita qualidade e de futuro. Nesta temporada, Ramon participou de 20 jogos pelo Cruzeiro e marcou dois gols. O Clube Celeste renovou o contrato do zagueiro até 31 de dezembro de 2023. Ramon ganhou mais espaço no Cruzeiro a partir da 11ª rodada da Série B, quando substituiu Ariel Cabral na derrota por 1 a 0 para o Havaí. Desde então, foi titular com Ney Franco, Célio Lúcio e Luiz Felipe Escolari. Versátil, ele atua ora como zagueiro, ora como primeiro volante. Baiano de Riachão do Jacuípe, Ramon ainda defendeu na carreira Bahia de Feira, Vitória da Bahia e Maccabi Tel Aviv de Israel. Música 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 Legenda Adriana Zanotto